Sinopse com José Renato Brigante Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Sinopse. Imagine ver a sua única fonte de renda ser destruída após uma colisão provocada por cinco jovens embriagados. Foi o que aconteceu com uma família na Zona Norte de São Paulo, quando um acidente deu perda total da Kombi adaptada para o comércio de cachorro-quente. Após ficarem aliviados por não ter havido vítimas fatais, Lucas Figueiredo e seus pais viram que a luta para pagar as contas seria grande. O susto, no entanto, mostrou que o food truck, dog louco do meu querido, era mais que um simples ponto comercial. Ele ocupava um lugar de destaque no coração de seus clientes, que lançaram uma vaquinha virtual para arrecadar 20 mil reais. O apoio dos amigos e frequentadores da lanchonete possibilitou à família retomar as atividades em pouco mais de um mês após o acidente. A ecoa, Lucas Figueiredo contou que a angústia ao ver a Kombi destruída foi enorme, mas que os corações da sua família foram tranquilizados e aquecidos com a solidariedade de seus amigos e clientes. Na decisão que autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio, avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público do Rio e escreveu, ao longo de 79 páginas, que verificou, abre aspas, indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado, fecha aspas, e que Carlos Nantes, Bolsonaro, é citado diretamente como chefe da organização. A terceira PIP, que é a Promotoria de Investigação Penal, investiga a existência da prática de rachadinha, entrega ilegal de salários dos assessores e da nomeação de pessoas que eram funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro. A Forbes disse que Cristiano Ronaldo, um dos atletas mais populares do planeta, com seus mais de 500 milhões de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter, deve receber 125 milhões de dólares pré-impostos na temporada 2021-2022, sendo 70 milhões do salário e de bônus da United. O resto virá de patrocínios e parcerias com marcas como Nike, Herbalife, Clear e a sua marca pessoal CR7. Ronaldo, de 36 anos, deixou a Juventus para voltar à United em agosto, 12 anos após deixar o clube inglês. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do NDB, enviou à Câmara dos Vereadores, na noite de quarta-feira, um projeto de reforma da Previdência Municipal, que tem o objetivo de ajudar a equilibrar as contas da cidade. Pela proposta, enquanto houver déficit do regime de Previdência, aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo e abaixo do teto do INSS, deixarão de contar com a isenção de contribuição. A contribuição dos inativos será cobrada sobre os valores que superem o salário mínimo e inclui servidores da administração indireta. A alíquota deve ser de 14%, que hoje incide sobre aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do INSS. Como diria Boris Kazoi, isso é um absurdo. E ficamos por aqui com mais uma edição de Sinopse. Grato pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho